Olá, bom dia, meu nome é Carlos e eu iria apresentar o conceito e a ideia de felicidade. Entendendo a felicidade, explorando conceitos de felicidade, incluindo a sua definição, experiências que levam à felicidade e diferentes perspectivas de como alcançá-la e mantê-la. Definindo a felicidade, um estado emocional e mental de contentamento, satisfação e bem-estar geral. Experimentando-as de várias maneiras, como alegria, prazer, gratidão, paz interior e realização pessoal. Fatores que influenciam a felicidade. Relações interpessoais, saúde física e mental, sucesso profissional, senso de propósito, significado na vida, entre outros. Esses fatores são subjetivos e ver de pessoa para pessoa. Ou seja, a minha felicidade nem sempre é a sua e a sua também não pode ser minha felicidade. Ou seja, essa ideia de felicidade é muito, como eu posso dizer, variável de pessoa para pessoa. Entende? Perspectivos sobre a felicidade. Alguns acreditam que a felicidade é um objeto ao ser alcançado, enquanto outros consideram-se um estado de espírito para ser cultivado. Ou seja, como eu acabei explicando agora, felicidade pra cada pessoa tem um propósito por trás. Tipo, tem algo, sabe? É variável de pessoa para pessoa. Por exemplo, a minha felicidade não pode ser a mesma felicidade do Joãozinho. Entende? A psicologia positiva e as práticas de cultivar a felicidade e o bem-estar. Buscando a felicidade duradoura. Cultivar emoções positivas, como gratidão, bondade, pode aumentar e... E aumentar o seu bem-estar. Tanto a felicidade, tanto o bem-estar. Desculpa. Construir fortes conexões sociais, cuidar da saúde física e mental, buscar atividades significativas também pode contribuir para a felicidade duradoura. Ou seja, esportes e outras coisas também podem buscar felicidade, assim como você jogar algum jogo, alguma coisa que te entreta de alguma forma. Obrigado pelo seu tempo e atenção. Obrigado pelo seu tempo e atenção.